O que é isso? E aí, bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu sou tão forte aqui em cima. Eu acho que o nosso concerto foi quase um grande. E o nosso concerto foi quase um grande pressão. Agora eu vou relaxar, não vou ficar só no massa. Pela ação! E vocês não conhecem! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. O que é isso? Sessão, 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 Sessão! Sessão, Sessão! Sessão, 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 Sessão! Sessão, Sessão! Sessão, Sessão! Sessão, Sessão! Sessão, Sessão! Sessão! Sessão, Sessão! 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 Eu não creio, 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 eu não cre O que aqui é meu amor, eu vou pra lá É que não se senti, eu disse que ser um bom prazer E da tala o fãi, eu vou ficar com a fãi, eu vou ficar com você E o que é? É o que eu disse? Eu disse que é o final, eu disse que é, eu disse que é o final Eu disse que é o final, eu disse que é o final Eu disse que é o final, eu disse que é o final E o que eu disse que é? E o que ela não quer mais, não quer me dar uma falta de vida o chão da chão é Pintã cantem a mió no ánima tudo bem já me medo já me medo toda a... já me medo toda a... já me medo toda a... já me medo já me medo A CIDADE NO BRASIL E aí, o Pitor é realmente um cavalo de riqueza. Música porque é a nossa rota a fazer um minha vida é bem vamos nós eu tinha uma vida bem eu vamo eu não veni eu não sei dizer que o que eu nós nos lhe fobamos ele não quer que o que eu eu me paguei eu estou indo eu não quero panas eu não quero eu não quero eu não quero eu vou colocar eu não posso Eu estou com o corpo e eu não aceite, não importa que você faça. Ei! O que você vai a se regional? Tchê! A gente vai se fiquinho, tendo a minha bebe, Tchê! Não tem nada pra dizer, não precisa, não tem nada de frente, não tem nada. Tchê! 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 O que é isso? Abertura O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?